Olá, meu nome é Márcia, eu sou representante do grupo Unipet E hoje nós vamos aprender a fazer a tosa da raça do Cocker Spaniel em inglês Vamos lá? Começamos pelo focinho Com a lâmina 10 Você vai passar em todo o focinho Cabeça E vai pesar 4 dedos na parte da orelha Fazendo um U Na parte de dentro da orelha, vocês vão fazer 4 dedos também Tá? Você mede da base da orelha até a metade da orelha Sempre no sentido dos pelos Na outra orelha é a mesma coisa Nós vamos descer 4 dedos do lado de fora E 4 dedos do lado de dentro Ok? Começamos aqui pelo focinho E vamos descer com a máquina Até o segundo gogó Que é esse ossinho aqui do tórax Continuando aqui Nós vamos descer com a máquina Em toda a pata dianteira Formando um desenho de um A Tá? Você vai descer desse lado E deste lado Música 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 O que é isso? Quando estiver passando a máquina na pata do cachorro, você vai passar com cuidado na lateral aqui pra ficar essa sainha certinha, ok? Aqui na lateral, nós vamos medir quatro dedos do ossinho do cotovelo até o final da sainha e começamos a posa fazendo um traço na diagonal, subindo a máquina sutilmente. Tem que fazer a marcação devagar pra não ficar um monte de marca. Depois de feita a lateral da sainha, você vai fazer todo o dorso do animal. Música E vamos tosar aqui um dedo abaixo do ânus. É importante observar que essa sainha, ela junta a lateral com a parte traseira, tá? Fica uma coisa só, o desenho do cachorro. Música Estamos fazendo a sainha traseira. Música E pra terminar, nós vamos passar a máquina em toda a jarrete do cachorro. Colocamos as sainhas pra cima. Música E passamos a máquina em toda a pata traseira. Música Deixando a sainha aqui na lateral. Música Fazemos isso nas duas patas. Música Com os pelos desembolados, nós vamos começar o acabamento do cóquer. Aqui na orelha, nós vamos acertar ela reta. Como ele é macho, nós fazemos ela reta. Se fosse fêmea, a gente faria um i, tá? Música Fazemos isso nas duas orelhas. Nós penteamos os pelos, trazendo eles todo pra frente, pro comecinho da pata. Com a tesoura curta, nós vamos tirar todo esse excesso de pelos aqui. Música Feito isso, penteamos os pelos pra baixo. Música Com a tesoura reta, nós vamos dar início aqui no comecinho da pata, até o final do cotovelo. Música A parte da jarrete, penteamos pra trás e acertamos com a tesoura reta, também até o comecinho da pata. Música Dos dois lados. Música A parte traseira, com a tesoura curva ou com a semidebastadora, damos uma pequena arredondada. Música A semidebastadora serve pra tirar o volume e não deixar aquela tosa marcada. Música Sem deixar ela bicuda, tá? Ela tem que ficar um pouquinho quadrada pra acompanhar a anatomia do coque. Música Arredondamos na frente. Música E aqui em cima, puxamos os pelinhos pra cima. Música Arredondamos aqui embaixo também. Música Fazemos isso nas quatro patas. Música Bom, é isso aí que gostaríamos de apresentar pra vocês. Tomara que tenham aprendido. Se quiser ver mais vídeos nossos, se inscreva no canal clicando logo acima e acesse o nosso site na descrição do vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!